A Igreja de Jesus Cristo nunca esteve restrita a quatro paredes, que chamamos de prédio, que chamamos de igreja. A Igreja de Jesus é orgânica, ela é viva e ela age no meio da sociedade, tentando ver uma igreja que seja socialmente relevante. Por isso, hoje estamos aqui na UPA, trazendo alimentação, medicação e oração. Vimos aqui para orar com as pessoas, ajudá-las, conví-las, mas também entregando medicamentos, que elas só poderiam ter acesso durante a semana no Posto de Saúde. Então, hoje foi uma semana à noite, elas já trouxeram a oportunidade de levar o medicamento para casa, para ajudar a ser adquirida. E aproveitamos também para distribuir o açúcar, uma forma de também ajudar as pessoas que estão aqui esperando atendimento. Nesse horário da noite, muitas delas nem fizeram refeição antes ainda. Estamos aqui para estender a mão, para ser aquela, a igreja viva, que toca na vida das pessoas, que vai à rua, para ajudar, para amparar, né? A palavra de Jesus. Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser ousado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu sou o Ramon, eu sou cirurgião dentista daqui da UFA, da São Grau. Hoje, sábado à noite, a gente está aqui fazendo uma ação, uma ação social, uma ação solidária. E frente ao momento que estamos passando, momento de pandemia, momento de greve dos trabalhadores, e a população acaba ficando desassistida. A gente tem uma unidade que é referência aqui para a Baixada, é uma unidade que é referência em saúde do nosso estado. E sábado à noite, especificamente, é importante porque o paciente sai com a receita e aí ele só vai ter acesso à medicação na segunda-feira, quando abre o posto. Então, a nossa intenção foi vir, trazer um pouco de esperança nesse momento, trazer um pouco de solidariedade, trouxemos sopa aqui, trouxemos alguns medicamentos que são em distribuição liberada, né? Então, a gente está abordando aqui alguns pacientes, sendo bem receptivos também, a gente está segurando a gente, estamos conseguindo dar o nosso recado, mostrar um pouco o reino de Deus aqui, dentro do processo de trabalho. Fiquei agradecido pelos irmãos da igreja, da igreja Patrícia da Floresta, por ter contribuído. Também aqui a direção, que é pelas portas, que deixou de fazer essa ação. E essa é uma oportunidade para a gente poder ser reino de Deus, onde quer que nós nos vejamos. E hoje, gostaríamos de não poder assobá-lo. Esperamos fazer outras ações dessas, não só aqui, mas também em outras locais. Então, vocês podem ver aqui, na presença, vocês podem ver um pouco do que a gente fez, recebendo um pouco de louvor, de palavra de Deus, palavra de conforto, palavra de esperança. Aqui a gente encontra pacientes de todo tipo, pacientes que sofreram acidentes, que foram traumatizados, pacientes que já estão doentes há um tempo, pacientes que estão doentes há um médico mais leve, até as patologias mais graves. E a gente está tendo a boa oportunidade, ser luz para eles. E isso edifica não só a grandeza, mas também Deus através de nós, através do seu corpo, nos mostrando o que é um corpo do reino de Deus. Muito obrigado. Amém. Amém. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. 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 Amém.